Olá, eu sou Fernanda Mirella e esse é o nosso DNews, a revista eletrônica da Unicarioca que deixa você sempre bem informado do que acontece no Brasil e no mundo. A poupança terá seu lucro reduzido. Isso se deve graças às quedas de juros feitas pelo Banco Central nas últimas semanas. Ainda não há números exatos, mas o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirma que os investidores não irão sentir no bolso, pois os juros estão em queda em quase todos os setores da economia brasileira. O novo estudo informa que alimentos ricos em ômega 3, como peixe, nozes e frangos, diminuem a ação da proteína causadora do mal de Alzheimer. É isso mesmo que você ouviu. Os pesquisadores fizeram um levantamento com idosos e observaram que a maioria consumidora destes alimentos não demonstrou nenhum sinal da doença. O mal de Alzheimer é uma doença que causa danos cerebrais nos pacientes. O país terá banco de dados genéticos com DNA de criminosos que foram condenados por crimes violentos e hediondos. A lei foi aprovada esta semana na Câmara dos Deputados em Brasília. O objetivo é facilitar a identificação criminal que atualmente é feita através de fotografia e impressões digitais. Bom, o DNews fica por aqui, mas você também pode acompanhar essas e outras notícias através da nossa página no youtube.com.br tvunicarioca. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho